e aí e aí vambora vambora vamos começar mais um vídeo pra vocês tudo bom senhor tudo bem começando mais um vídeo pra vocês que que vamos fazer hoje hoje é dia de react aqui no canal e eu tô bolado aconteceu uma situação e eu vim aqui contar pra vocês o que aconteceu vamos fazer a abertura e explica o que que vai rolar vambora 1,2,3,3,3,3 para a galera do nosso canal eu sou o Gabriel Escriver eu sou o Vinícius Escriver e sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escriver começando mais um vídeo pra vocês mano aconteceu um negócio Vinícius que aconteceu? explica pra vocês estava passando pelo Youtube Brasil estava lá vendo vendo e do nada eu dou de cara com um vídeo dos Irmãos Leal com o Vini dando em cima da Maria Emanuele e aí fiquei bolado e fui falar com ele perguntando o que que aconteceu tentando entender porque ele foi daí em cima dela não sei o que que estava acontecendo e liguei pra ele pelo FaceTime ligou eu tava do lado liguei pra ele pelo FaceTime pra tirar satisfação pra ver o que que tinha acontecido e hoje a gente tá aqui pra reagir a esse vídeo pra vocês me contar exatamente como foram os fatos é isso vamos começar a reagir então mas antes já deixa o link aí embaixo se inscreve no canal lembrando vocês que tem vídeo novo todo dia às 4 horas da tarde então mano faz a maratona não esqueça de assistir todos os vídeos aqui do canal tem muito vídeo maneiro se você não assistiu o reality crianças versus adolescentes tem 5 episódios aí pra vocês assistirem então pôr e assiste entendeu? vambora cara o que que eu tenho que ver aqui? tem dois vídeos o primeiro é ele realmente sendo em cima dela e o segundo sou eu ligando e a gente vai reagir aos dois melhores momentos desses vídeos pra ver mano porque eu quero entender tudo o que aconteceu vamos começar primeiro tá no canal dos Betts esses vídeos se vocês quiserem ver lá bora aqui vamos deixar ó aqui vamos ver então vamos dar play aqui no começo do vídeo vamos lá qual o título? ó flagrei o Filipe dando em cima da Maria Emanuele ué mas foi o Filipe? foi o Filipe ah então não foi o Vince foi o Filipe foi o Filipe entendi entendi confundiu o gênero rapaziada confundi foi o Filipe beleza então foi o Filipe então vamos dar play aí tá vendo? pausa já começa o vídeo assim primeiros segundos ele já falando com ela falando de gravação não sei o que de gravar junto só tipo assim pra quem não sabe eu e o Gabriel vamos lá gravar com os irmãos Bert com os irmãos Leal só que depois desses vídeos a gente não sabe ainda o que vai ser da nossa vida o que vai acontecer entendeu? se a gente vai se a gente não vai deixa aí nos comentários se vocês querem vídeo com os Bert com o Leal ou não isso deixa aí play aí já começou ele conversando com ela e tal no papinho e a gente mano e a gente mano vamos ver vamos ver sai mesmo ai ó pausa pausa acabaram de falar de mim ali no vídeo e o Gabriel não sei o que tá vendo né vocês estão vendo que até os Berts já estão ligados no sensor já estão ligados até os Berts falaram assim hoje mas e o Gabriel hein tá vendo Felipe aí já tá falando e eles lembraram de mim que bom pelo menos os Berts estão do nosso lado vamos solta solta vai ó mano aí pera aí acho que acho que ele errou a Gêmea acho que ele errou a Gêmea legal tava falando com a Maria vou gravar com a Maria Nicole é acho que ele errou a Gêmea mas ele confundiu acho que ele vai falar isso agora vamos ver agora acho que eles vão contar pro Vinicius é ah não era não era o Bruno que tava gravando era o Claudinho era o Claudinho que tava gravando ah agora entendi ah vamos ver presta atenção cara chegamos aqui no TVT o sábio do TVT vocês sabem o que tá acontecendo gente se a gente souber a gente não já teria falado fala eu vou falar agora a gente tem pessoas aí fala você está conversando com quem com quem com a Maria do canal aí ó tá vendo? já assumiu já assumiu ele tá conversando assumiu que está conversando entendeu? porque quando eu vi esse vídeo no meu recomendado do YouTube eu automaticamente já liguei pra eles pra tirar satisfação e entender tudo que aconteceu entendeu? mas vamos ver ver se tem explicação nesse vídeo eu tenho telefone e ainda ela tem namorado o que? não pode juro porque ele tem um ela tem namorado mas ele não fala nada demais eu não comecei a gravar porque eu vi uma conversa e ela tem gravado vamos dar uma desgantada aí tá vendo? aí ó bom até o Bruno falou aí cara os irmãos do Escriba estão vindo aí vai que eles acham ruim não sei o que e a gente achou tanto até que a gente ligou pra eles pra tentar esclarecer as coisas e depois a gente vai mostrar pra vocês a gente esclarecendo é isso já quer botar o vídeo de gente esclarecendo? cara virando terminar de ver isso aqui e ver o que que eles estão falando mais tá então avança um pouquinho aí vamos ver a parte do mas ele só falou eu tava falando com ela velho não sei não sabia você não viu né ele tá dando em cima dela ou não? não sei acho que não tem certeza? mas ó é que ele não tá conversando mais com a Mela ele não tá dá pausa aí então o irmão dele falou que ele não tá dando em cima é ó entendeu? bom é a gente não sabe o que que tá rolando a gente não sabe o que que tá rolando ele falou ele falou que eu tava dando em cima que não sei o que mas vamos ver cara vamos ver o outro vídeo agora? vamos vou mostrar pra vocês quando a gente foi tirar a satisfação com os Bert tá aqui ó os irmãos do Escrível vieram tirar a satisfação com o Felipe sobre a Maria Emanuele vamos ver esse vídeo agora só pra falar rapaziada acho que os irmãos do Escrível viram o vídeo do Felipinho conversando com a corte deles na verdade era a Maria Emanuele entendeu? e eu falei Felipinho nem não dá pra você ir comentando assim eles namoram tá daí o Felipinho achou que tipo acho que eles não namoravam só era a corte olha lá tá ligado de novo nossa tá ligado agora não sei qual dos irmãos que é pausa então nessa hora a gente foi lá e ligou pra eles foi bem o momento que eu falei pro Vinicius mano vamos ligar pra eles vamos tentar resolver essa situação porque a gente vai lá gravar com eles semana que vem aí pra não ficar um clima estranho a gente chegar lá na casa ficar um clima estranho por conta dessa situação a gente resolveu ligar e tentar esclarecer as coisas pra quando a gente chegar pra gravar lá com eles não ficar um clima chato sabe e mas eu não sei cara tipo hum se realmente vai ficar um clima chato ou não tá ligado? é não sei a gente tentou resolver as coisas aí no vídeo será que a gente vai lá na mansão deles ou não não sei cara a gente tem que conversar sobre isso ainda mas vamos vamos ver o vídeo pra quem não engano ai a nossa cara já tava meio bolada não tranquilo mano aconteceu alguma coisa? mano é que eu vi é um clima chato mas eu te ator ainda é fácil de vocês gravarem né sim só que eu não vai mais não ai ta vendo? pausa ai porque mano? a gente chegou pra ele e falou mano a gente não vai mais gravar não tem como gravar esse jeito isso 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 e explicando pro Bruno o que que tinha rolado mas eu acho que nem ele ta entendendo as coisas mas eu acho que nem ele ta entendendo as coisas tava tudo certo não mas eu tive algum vídeo de vocês ai ta ligado? que o Felipe dando em cima da manadura a gente não acha legal isso não mano e eu não gostei não mano não 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 pode pá eu até achei que vocês ios peraí 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 então irmão deixa eu explicar pra você eu até conversei com ele sobre isso e eu falei que pra ele nem nem comentar nada na foto dela da Emanuele e tal e ele ainda comentou na foto da Manuele é ele ainda comentou ele pegou o telefone comentou em algumas fotos e foi ai que também que eu tava vendo e entendi o que que era da situação ta ligado? vamo vamo dar play de novo e vocês eram um um crunchzinho só mas o Manu é sério mesmo eu falei pra ele que cês tão junto mesmo dai o que que eu vou fazer? eu vou conversar com ele aqui porque eu sei o que aconteceu e ai tipo assim eu achei muito estranho ta ligado a gente tinha uma calcuda se a gente ia ir gravar e tal é porque a gente combina com ele de gravar e rola isso é a gente combina com ele de gravar e rola isso e e do nada rola isso e ai a gente não não gostou ta ligado? a gente não gostou do que tinha acontecido mas solta ai vamos ver ta vendo? falei pra ele mano não tem como a gente ir por ai e ele ficar bem em cima dela sabe na nossa frente é tá um problema estranho não eu falei com ele eu falei com ele mas eu acho que talvez tenha algum mal entendido também porque eu não sei se o que que eles conversaram elas falaram alguma coisa pra você ou vocês só pegaram o vídeo mesmo? tá vendo? tá vendo? eu falei pra não ficar um clima chato eu vou trocar uma ideia com o Felipinho porque até então qual que era o que que eu achei que tava acontecendo eles estavam conversando sobre os vídeos porque elas vão ouvir também vocês vão ouvir também eu achei que era assunto sobre vídeo e até então era isso só que depois eu não sei o que que ele comentou não sei o que que ele ta na cabeça eu vou dar uma conversada com ele aqui agora vou dar uma avançada que eu quero ver o que que ele falou com o Felipe depois depois da nossa ligação então avança ele pro final porque isso aí a gente já falou com ele já tentou resolver e agora eu quero ver a parte que a gente acaba a ligação e ele vai lá e fala com ele a gente fala com ele anda com o que, que difícil conversando com uma menina que na mora? puxa, eu não to conversando com uma menina que na mora não to só mas é papo de amigo, não tem nada a ver você falou de quem? o cara ligou cobrando pro não, Zé você ta com uma cara que fez merda eu, eu não fiz nada ai ó ai ó ta muito estranho isso ai mano o Vini tem alguma coisa a ver com isso entendeu? e a gente ta mano tentando descobrir o que aconteceu ai cara o Vini tem alguma coisa a ver com isso o Vini tem alguma coisa a ver com isso vamo ver ta muito estranho isso ai agora aqui ó Zé não comentei nada demais pera aqui se você comentou alguma coisa diferente comentou comentou acho que eu comentei tipo gravar alguma coisa assim é vamo gravar não, ele falou que tinha linda né que tinha linda que linda o que? que ta zona? eu sou nem louco de mandar sempre falou que tinha linda cara cara será que foi o Vini que mandou mensagem? então acho que no final quando a gente tava com a gente eu tenho quase certeza que que foi isso que foi isso mano que foi o Vini que mandou mensagem mas a gente não sabe muito bem acho que a gente tem que ficar meio com o pé atrás de ir lá porque né vai que cara não sei cara eu acho que se eles deram um copo pra te zoar é tudo bem eu acho que a gente tem que fazer um copo pra zoar eles pra zoar eles a gente tem que fazer alguma coisa pra entendeu? eles já ficaram embora eu acho que a gente já pode chegar lá na casa meteu alguma coisa alguma coisa em mente assim a gente vai pensar em alguma coisa em mente pra chegar lá e já meteu louco porque se eles começaram essa guerra isso entendeu? a gente vai continuar a gente vai ver até onde vai isso entendeu? depois eles ligam pra gente aí não ligo? eles falam que vamos ver que é o Vini que fez aí tá vendo? acho que foi o Vini que arraso é o Vinão que comenta isso é o Vinão que fala essas coisas agora você que vai ligar pros caras e vai falar que foi você Zé entendeu? entendeu? o Vini pegou o telefone do Felipe e mandou uma mensagem pra Manu agora entendi então aí depois ele liga pra gente e resolve o tal no canal dos Berts aí pra vocês ficarem ligados e semana que vem a gente tá indo pra lá e vamos ver o que que vai acontecer a gente tem que bolar mano alguma coisa pra gente sair por cima nessa história eu acho que vamos parar agora e pensar nem que a gente faça mano a melhor trollagem das trollagens a melhor trollagem da história das trollagens entendeu? ou alguma coisa mano a gente precisa de alguma coisa pra gente se vingar dessa situação exato entendeu? mas vamos ver então já deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos já já a gente tá junto com esse pessoal todo então fiquem ligadinhos não se a gente mudar de pensamento também é porque não vai ser assim tão fácil a gente vai conversar vamos ver se a gente vai mesmo pra lá se a gente achar alguma estratégia boa pra trollar eles lá ou fazer alguma coisa com eles a gente vai a gente vai entendeu? então é isso beijo pra todo mundo tamo junto até amanhã com mais um vídeo que nos irmãos inscribem às quatro horas beijo tchau fui ooooh ooooh